Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui informações gamer pra vocês ficarem atualizados. E dentre elas temos Netflix Games oficialmente anunciado, com mais novidade, exatamente, Netflix Games. Eu já venho falando um tempo no canal, agora trago informações oficial, não é rumor. Vocês sempre falam, ah, só rumor, não sei o que, apesar que recentemente maioria dos rumores vazamento vem se confirmando. Mas esse aqui não, esse aqui é oficial, certo? Também fim de jogo na China, Fortnite está com seus servidores sendo desligados, fechados no caso, e novos jogos PS Now, tá bom? Antes de começar o vídeo galera, não esquece, clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você acorda de parar que dá pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho para ser notificado, se coloca todos no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês. Lembrando que skin pra console, pra você personalizar o seu console, evitar um mês de poeira e de arrancar todas as plataformas, tem vários modelos, tá aqui embaixo na descrição. Compre o seu skin lá, é bem baratinho, certo? Enfim, ó, Netflix anuncia Netflix Games, será a primeira versão do serviço de streamings para jogos. Primeira versão, certo? Olha lá. A Netflix anunciou oficialmente o seu novo serviço de streamings voltado para jogos, a Netflix Games. O serviço estará disponível a partir de amanhã, já para assinantes da Netflix com pacote extra, ou seja, sem nenhum custo adicional, como eu sempre venho avisando. O aplicativo será lançado inicialmente para mobile, só que depois vai estar disponível aí pra todos... Todas as plataformas tem Netflix. Ah, no PS4 não tem Netflix? Pelo PS4 você vai poder também acessar a Netflix e conseguir jogar com o controle, né? No caso com o DualShock e o DualSense também, o conteúdo PS5 no PS4. Xbox também, PC, todo lugar que a Netflix tem, certo? Aqui, ó, Netflix postou aí no seu Twitter oficial a imagem mostrando pra vocês aí. Aqui, basicamente, ó, televisão, celulares e tudo mais. É... vai ter uma aba games, ou por enquanto ainda tá meio misturado. Ó, download de games via app store. É... enfim. Acesso Netflix Games, home página. Hum... página de games. Ó, tem aqui um... um textozinho aí pra gente ter mais informações, ó. Adoramos jogos, sejam eles físicos, etc. Jogos... mentais... ou... Squid Game. E adoramos entender nossos membros. E por isso que estamos ansiosos para dar nosso primeiro passo no lançamento de jogos na Netflix em dispositivos móveis para o mundo. A partir de hoje, membros de todos os lugares podem jogar 5 jogos para o celular. Stern The Finks, 1974, bônus XP. Stern The Finks 3D Game, bônus XP. Shouting Hopes. É... Frost Pop, né? Card Blast. É... Rogue Games. Esses games aqui, né? Que vocês estão vendo, ó. Todos esses games aí, tá vendo? São jogos pra mobile. É... tudo tem um começo, galera. Tudo tem um início, um começo, né? Então a Netflix Games tá começando, agora tá começando por baixo, com jogos mais inferiores e pra celulares. Mas como já tá dando a dizer aqui, que vai ser expandido. E obviamente isso quando chegar para um Playstation 4, a aba Games num Playstation 4, no Xbox, no PC, eu acho que a Netflix não vai... É tipo... Tá aí liberado pra jogar isso aí. Porque ninguém num PS4 da vida, num PS5 da vida, num Xbox Series da vida, vai querer jogar isso aí. Tipo, na Netflix Games. Não vai trocar o seu AAA do PS4 pra jogar isso aí. A Netflix sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela tá começando de baixo, no mobile. Aí depois vai expandindo pra outras plataformas. De acordo com o expand pra outras plataformas, estaria fazendo parceria com, digamos, até com a Sony mesmo, por exemplo. Que tinha sido vazada há um tempo, que teríamos... Quando a Netflix Games estiver disponível pro Playstation, teríamos até exclusivos ali no serviço. Até algo a mais do que a Playstation Now não tem, que a gente não tem personal no Brasil. E a Netflix vai ter no mundo inteiro, basicamente. Chegou no PS4 a aba Games pra Netflix, teríamos até jogos grandes. Tá começando agora. E eu tô ficando empolgado com isso, né? No celular é isso aí, né? Jogos celulares é mais casuais mesmo. Olha lá, se você deseja um jogo casual, você pode começar do zero ou uma experiência imersiva que permita que você se aprofunde em suas histórias favoritas. Queremos começar a construir uma biblioteca de jogos que ofereça algo para todos, tá vendo? Para todos. Estamos começando aqui a ótima experiência de jogo. E vale ressaltar que a própria Netflix contratou um grande cara ex da EA, né? Então pra estar trabalhando nessa parte de games da Netflix. Então não vai vir pouca bosta aí pro futuro não, né? Ó, o aplicativo tá disponível inicialmente para celulares Android com lançamento planejado para iPhone, no caso iOS. Por enquanto até no Android. Tá bem fase inicial ainda essa Netflix Games, né? Mas é muito bom ver isso aí, né? Com alguns games e em breve a gente vai estar recebendo mais jogos. E jogos grandes, pode ter certeza. Netflix não vai ficar só nesse aqui, não vai chamar atenção nenhuma. Visando ganhar dinheiro, ela vai colocar jogos bons, com certeza. Galera, se liga só nessa outra notícia aqui. A Epic Games e a Tencent anunciam oficialmente que irão fechar os servidores do famoso Battle Royale na China. Fortnite é um dos mais populares do mundo que temos hoje em dia no mercado. Mas parece que esse sucesso não se aplica na China. Fortnite ficou com seus servidores ativos no país por cerca de 3 anos. No qual os servidores serão fechados no dia 15 de novembro. Ô louco, já agora, no começo desse mês. Além disso, a partir de hoje não será mais possível se cadastrar no jogo ou simplesmente baixar o jogo. Versões chinesas de Fortnite é bem diferente do que a gente conhece. Só para ter uma ideia, esse Battle Pass é gratuito e não existe microtransações no jogo. E poucos tinham acesso ao Battle Royale. Pois o jogo só estava disponível por meio de um provedor de internet chinês autorizado. As partidas tem menos tempo de duração e o vencedor é aquele que marcou mais pontos. Vale lembrar que jogadores com menores de 18 anos na China não podem jogar mais que 1,5 horas por dia durante a semana. Outro fator que acabou afetando negativamente o jogo no país. Cara, a China é um país complicado para games, né mano? Eles impõem essas regras aí que tem que colocar, a própria produtora colocar no seu jogo. Que avise o usuário ali, a pessoa que está jogando, que só pode jogar tanto tempo por semana. No caso, 1 hora e 1,5 horas por dia durante a semana. A semana ainda, você é louco, mano. Quem que joga só isso, mano? Um jogo hoje pega para jogar muitas e muitas e muitas horas. Estou falando para zerar, imagina online. Online é tipo, não tem tempo para acabar. Enquanto você quiser jogar, você vai jogar, entendeu? Então não faz muito sentido isso daí. Então o Fortnite está sendo desligado do servidor por conta disso. Porque primeiro que o jogo já estava meio que bloqueado. Para ser jogado, ele tinha que ser através de um provedor de internet chinês autorizado. Fazendo com que dificulte para muita gente jogar. Fazendo com que poucas pessoas joguem por causa disso. O jogo era bem diferente lá. Fortnite chinês é bem diferente. Não fazia sucesso. Inclusive tem essa questão de limitação para pessoas jogarem. Menor de 18 anos. Então foi aí que chegou ao ponto da Epic Games e a Tencent fechar os servidores dele. E nem tem como você baixar o jogo mais. Mais do que certo, cara. O jogo não está virando nada lá no país. Para que? Só fica dando preju aberto aí os servidores, né? Que baderna, mano. Que baderna. Está aí para vocês a informação. Outra coisa para finalizar. Na verdade a próxima notícia eu vou deixar para o outro vídeo. O vídeo já vai ficar grande aí basicamente. Então se vocês que acompanham o canal, a outra notícia que eu tinha mencionado no começo vai estar no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês entendam. É para o vídeo não ficar tão cumprido, beleza? Valeu a todos que assistiram. Comenta e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.